Abrindo o pack de figurinha. Ô, mas pode. Tiagão, você também não vai abrir, não. Ô, Nadine, você é B ou Tiagão? Só pé de boi aí, ó. Sem nada. Só pé de boi aí, mano. Você tem certeza? Pé de boi. William... Michael, precisa dessa aí. Eu preciso de todas. Todas que você abre, eu preciso. Você precisa de todas. Cara, eu não sei. Se é Sedeck? É, é, é. É o som, é o som. É a de lá, a de lá, é. Madu, é a Madu. Ai, se certo, fulano vê esse aqui, a Madu. Aqui, ó. Madu. É, mano. E agora é o nosso coleguinha aqui, ó. Tirou uma. Só que era bravo. Tiago, Zé Gou. Irmão do som, bravo. Irmão do som, o Pyke. Primo do Sérgio Ramos. O Sarabia. Irmão do Miller, Thomas Miller. Sully. E agora é o último, cara. Ah, ele veio pro Miado. Ele tinha que ir pro Miado, cara. Ele é zebra. É zebra demais esse Alop Nicolato, cara. Bélgica. De Bruyne. Hazard. 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 Você chegou mais nada, hein? Lewandowski. Torra, Lewandowski. É nada. Leónel Messi. Trollou. Toys, hein? Ô, louco. Essa aqui, essa aqui vocês não têm. Perigoso aí. Vai ver sim? Perigoso aí. Nós temos testing. Neymar Junior. Neymar Junior. Ah, não. Por que você tá olhando o número, cara? Você sabe que você não tem, né? Você sabe que você não tem. Você não tem esse legendário do Neymar. Você não tem. Ele É do Nemar. Você não tem. Você não tem, cara. Você não tem. Isso. Eu souàng. Eu souàng. E aí